Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar a retração Fibonacci em nossas operações. Então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E estamos aqui na Binance, no par BTC-BRL. Se você não tem conta na Binance ainda, usa meu link para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Aqui então, estamos em modo automático, escala logarítmica, trade in view, eu vou dar um zoom aqui. Então, eu tracei aqui a escala Fibonacci, é o terceiro item aqui da nossa barra de ferramentas, que é a retração Fibonacci. E como que eu faço para traçar? Você pega do ponto mais baixo até o ponto mais alto, nesse caso o ponto mais alto é esse daqui. Então você começa a trabalhar com suportes e resistências com base na retração Fibonacci, certo? Algo muito interessante da Fibonacci é que ela não é um indicador técnico, originalmente ninguém tinha utilizado ela ou criado isso para ser um indicador técnico. Fibonacci foi uma pessoa que viajava o mundo todo, era um comerciante, e ele estudava muito sobre matemática. E de tanto estudar, ele começou a perceber que tudo na vida segue um determinado padrão. Você fala, pô, o que é isso? Você está falando coisa de religião, aqui é coisa de mistério? Não, cara, ele começou a estudar e percebeu que tudo tinha um padrão. Tudo seguia um determinado padrão. Então, olha só, você pega, por exemplo, uma concha de caracol. Ele foi medir como é constituída a concha de caracol. Não sei se ele que mediu ou depois usaram a Fibonacci e perceberam que a Fibonacci se encaixava lá. Mas uma concha de caracol, ela é constituída em cima de um padrão de crescimento Fibonacci. Você olha e fala assim, ah, coincidência interessante. Daí você pega uma folha de árvore. Uma folha de árvore, ela tem métricas estabelecidas originalmente com base em padrão Fibonacci. Hum, uma outra coincidência. Você pega a orelha humana. A orelha humana é estabelecida conforme o crescimento de métrica padrão Fibonacci. Opa, já começo a assustar. Daí você pega o DNA humano. Ô, Max, você vai meter até o DNA? Pesquisa que você vai ver. Mas então, Fibonacci é uma coisa que muitos, inclusive, consideram como assinatura de Deus. Agora, você acreditando ou não, isso daí não é o que importa para esse momento. O que importa é que é possível utilizar essa ferramenta e fazer dinheiro no mercado financeiro. E eu digo isso porque colocaram a Fibonacci aqui para analisar gráfico. E o mercado, o preço do mercado, ele nada mais é do que uma grande psicologia. Então, isso daqui não são só barras. É uma representação numérica de milhões de pessoas fazendo compras e vendas. Ou centenas de milhares, pelo menos, fazendo o tempo todo compra e venda, compra e venda, compra e venda. E isso se reflete em um gráfico. Então, é meio triste falar que você é só mais um número aqui. Mas nesse contexto, sim, você é só mais um número aqui. E, com base na população toda e todo mundo que faz as operações, se você colocar a escala Fibonacci aqui, vai começar a gerar os suportes e as resistências. Olha só que interessante. Eu vou pegar, então, a retração Fibonacci. Vou puxar daqui de baixo dessa pontinha até o ponto mais alto, que é aqui. Dá para pegar a escala Fibonacci no gráfico todo? Dá! Só que é interessante você pensar especificamente da região que você está operando, né? Da região específica. Se eu quiser, eu posso buscar o semanal e meter um Fibonacci aqui. Dá! Tá? Mas, vamos pegar da região que a gente está operando e do ciclo que a gente está mexendo naquele momento. Então, eu vou pegar, ó, desse pontinho de baixo até esse pontinho aqui. E vamos analisar. Se a gente tivesse traçado a Fibonacci aqui, o que que aconteceria daqui em diante? Vamos lá. Ó. Tracei. Como eu uso a escala logarítmica, eu posso também configurar a Fibonacci para operar com base na escala logarítmica, tá? Daí ela tem uma leve mudança aí em seu formato. Vou dar um OK. E como funciona? Basicamente, você pode notar que o fundo e o topo, beleza. É a gente que traçou. O interessante é o que vai acontecer no meio. Por quê? Basicamente, o preço começou a oscilar, né? Embora eu tenha traçado esse ponto e esse ponto, por acaso, esse nível de Fibonacci foi o momento em que o preço oscilou bastante dentro dele. Olha só que curioso. Bateu aqui, bateu aqui. E olha, se eu tivesse traçado um suporte, seria nessa região. Um deles seria nessa região, sem dúvida. Tá vendo? Olha só que interessante. Talvez eu coloquei um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, mas seria nessa região. E daí, em segundo momento, o preço, de repente, ele desaba e você vê que ele não vai gradativo pra cima. Ele vai com força pra atravessar essa região. Do mesmo jeito que aqui em períodos passados, ó, ele só... Toda vez que tinha que atravessar uma linha, ó, ele batia, tinha falso rompimento. Daí pra atravessar, tinha que atravessar com muita força. E aqui também, embora não seja um candle de força específico, se você for ver bem, é uma longa queda que teve aí pra entrar nessa região. Não foi uma coisa assim que ignorou. Essa linha aqui não tá sendo ignorada. E você vê que o preço entra nessa região, ele tem um falso rompimento, mas volta. E começa, ó, a oscilar de novo, de novo, de novo, ó. Ele até tem um falso rompimento, opera com dois candles acima, rompe pra baixo. Aqui, ele praticamente ignorou, mas ainda assim foram candles longos. Desceu, pum, entrou nessa região. Nossa, Marcos, e nessa região depois começou a subir que nem louco. É porque o segredo da operação tá nessa região. É isso que é interessante. E daí, depois, ó, pum, rompeu com força, rompeu com força e só parou quando chegou aqui nesse nível, novamente. Tentou até romper de novo aqui com o padrão de Bart, mas seguiu subindo até o momento. Então, que segredo é esse? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Eu não tenho como dizer pra você se, por acaso, o mercado, nesse momento, nesse ano, nessa época em que estamos, ele opera com padrões, ele age desse jeito e o padrão Fibonacci prova essa ação, ou se ele age desse jeito porque todo mundo usa Fibonacci. A gente não tem como saber. Mas a questão é que Fibonacci funciona. É isso que importa pra esse momento, dependendo da sua fé, dependendo do que você quiser. Então, o preço de compra para a métrica Fibonacci normalmente é da região 05, entre a região 05 e a 0618. Então, essa daqui é uma região de compra que estava todo o mercado financeiro que usa Fibonacci, que traçou daqui em diante, esperando chegar desde esse momento. 11 de abril, você viu o que teve aqui, 11 de abril de 2023, foi quando bateu esse topo. Todo mundo que usa Fibonacci traçou Fibonacci aqui, estabeleceu o suporte de resistências e estabeleceu que aqui era uma zona de compra. Então, desde 11 de abril de 2023, estava todo mundo esperando o preço cair para essa região, meu amigo. E o preço que aconteceu, ele caiu para essa região. Na hora que caiu, não teve muita chance. Foi um candle entrando, um candle breve que permaneceu aqui e outro candle já foi para levar a operação para frente. Quem dorme, onda leva. Então, foi isso. O pessoal fez a compra nessa região e depois foi fazendo aí as suas vendas, suas metas, enfim, e assim sucessivamente. Então, essa daqui é a região mais importante de Fibonacci. Claro que, sempre a gente tem que avisar. Não, você... Ok, você aprendeu a retração Fibonacci agora. Não significa que isso daí vai ser o seu único fator na hora de você operar. Você vai ter que fazer o Price Action, você vai ter que entender como o mercado funciona, estuda direitinho, daí você depois confirma a sua entrada com indicadores. É um conjunto de fatores que você tem que considerar na sua operação e não um único fator. Tem vezes que pode acontecer, gente. Está todo mundo aqui, o preço cai e... Pum! Já era. Começa a cair e reverte a situação. Por isso, é importante você conhecer também outros indicadores, né? E tem também o meu treinamento que está aqui na descrição, caso você queira aprender a como operar no mercado financeiro, tanto fazendo dinheiro com renda passiva quanto através de trade. Está tudo explicado aí, tá? Então, se você quiser, tem essa opção. E é assim que a gente utiliza Fibonacci na maior parte das vezes, tá bom? Muito obrigado por assistir. Espero que o material tenha sido útil. Link da Binance também na descrição e até mais.